ZYA 250, Nova TV em Tempo, uma emissora afiliada ao SBT. Noite de terror no Parque Mauá. Facções rivais trocam tiros em luta por pontos de venda de drogas e três morrem em confronto. Estudante ameaça promover massacre em escola de Manaus. A polícia investiga o caso. O jovem de 19 anos é aluno do terceiro ano do ensino médio desta escola na Zona Oeste de Manaus. Na Zona Leste, sistema de transporte alternativo funciona sem fiscalização e deixa caótico o trânsito na principal avenida da região. Tem uns que respeita, tem outros que não respeita. Reforma da Previdência avança na Câmara Federal com voto de sete dos oito deputados federais do Amazonas. E em Parintins, Igreja Católica apresenta o manto da imagem de Nossa Senhora do Carmo para festejos deste ano. Isso e muito mais no Jornal em Tempo desta quinta-feira, que já começou. Olá, boa noite. Um estudante da Escola Estadual Castelo Branco, aqui em Manaus, falou em conversas com amigos pela internet que planejava realizar o massacre dentro da instituição durante o horário de aula. As declarações chegaram ao conhecimento da direção da escola e se tornou caso de polícia. O jovem, identificado como Pedro Henrique, revelou a um amigo que planejava o massacre na escola. O diálogo em aplicativo de mensagens é assustador. Em meio às conversas, ele afirma ter um mapa do prédio para executar o plano e fugir ileso. Ainda apresenta fotos de armas de grosso calibre. O jovem, de 19 anos, é aluno do terceiro ano do ensino médio desta escola, na Zona Oeste de Manaus. Por aqui, professores e alunos estão com medo do que pode acontecer. Com medo. Todos nós ficamos, inclusive alguns alunos falaram para não ir hoje por conta disso, mas a gente veio. As escolas não são seguras, nossa sociedade, as ruas não são seguras. A gente fica assim com muito medo. A gente não sabe até que ponto é brincadeira, é verdade. Um amigo de Pedro Henrique mostrou a cópia das conversas a um professor, que imediatamente alertou a direção da escola. Segundo os professores, a Seduc já sabia das ameaças há duas semanas, mas não tomou providências. Então, eles se juntaram e vieram até o 21º Distrito Integrado de Polícia para registrar boletim de ocorrência. Nós recorremos a quem era de direito para tentar resolver e foi nos dada a promessa de que a polícia seria contatada pelo distrito e isso não aconteceu. Então, por isso, resolvemos vir aqui ao distrito. A polícia vai abrir um inquérito para apurar o caso. Em nota, a Secretaria de Estado de Educação informa que os alunos envolvidos na troca de mensagens foram suspensos pelo resto da semana e estão recebendo apoio da coordenação psicossocial. As aulas seguem normalmente com estudantes e professores sendo orientados pela coordenadoria regional. Não é a primeira vez que estudantes ameaçam atacar escolas estaduais em Manaus. Em março, um adolescente de 17 anos revelou a intenção de cometer uma chacina no Instituto de Educação do Amazonas. Ele se inspirava em caso semelhante ocorrido no município paulista de Suzano, onde dois homens mataram dez estudantes e deixaram outras pessoas feridas. Situação complicada e a gente segue falando de problemas em escolas. Ontem, por volta das sete horas da manhã, alunos da escola estadual Manuel Rodrigues de Souza, no Armando Mendes, foram assaltados dentro do colégio. O crime foi registrado por câmeras de segurança. Nessas imagens que você está vendo, é possível ver o momento em que o criminoso entra armado pelo portão principal, rende os estudantes e leva os celulares das vítimas. Repare que não tem vigia no local, nem segurança na armada, o que facilitou a ação do bandido. A Seduc informou que já acionou a polícia para identificar esse suspeito. E também hoje pela manhã, na escola municipal Cora Coralina, no rio Piorini, foi um incêndio na caixa de energia que assustou os alunos. Uma equipe do corpo de bombeiros evacuou o colégio e apagou o fogo. Por sorte, ninguém ficou ferido. E sete pessoas foram presas, suspeitas de integrarem uma organização criminosa que comandava o tráfico de drogas na Zona Oeste de Manaus. O líder da quadrilha já cumpre pena em um presídio da capital. Ele dava as ordens de dentro da cadeia. Os integrantes da quadrilha foram presos na última quarta-feira nos bairros Liro do Vale e Nova Esperança, suspeitos de participar de uma organização criminosa que comandava o tráfico naquela região. O líder do grupo, segundo a polícia, é Celso Alves dos Santos, conhecido como Amarelo. Ele já cumpre pena em um presídio da capital e dava as ordens de dentro da cadeia. Segundo informações da polícia, a organização criminosa vinha sendo investigada desde maio deste ano. O grupo agia de forma organizada. Eles recebiam os entorpecentes, embalavam e, em seguida, distribuíam nas bocas de fumo aqui da capital. Nós passamos a observar como se desenvolvia a venda de drogas, ou seja, como chegava, quem chegava, quem distribuía e quem era aquele responsável por vender ao usuário final. Normalmente, a polícia alcança só aquela pessoa que faz a venda final. Isso aí é errado, porque nós temos que ver quem entregou a droga para ele. Então, nós passamos a acompanhar o monitoramento. As mulheres trabalhavam no grupo como gerentes do tráfico, para não levantar suspeita da polícia. Além da distribuição de drogas, a quadrilha também matava desafetos de facções rivais. Anderson Felipe, o careca, por exemplo, já tem envolvimento em diversos homicídios e tentativas de homicídios na cidade. Ele teria fugido para Fortaleza, onde foi preso. As sete pessoas foram indiciadas por organização criminosa e tráfico de drogas. Careca e Amarelo vão responder também por homicídio e tentativa de homicídio. E a gente segue falando de violência. Três homens foram presos suspeitos de integrar em uma quadrilha especializada em roubos de veículos aqui na capital. Entre eles está o suposto líder do tráfico de drogas no conjunto Ouro Verde no Coroado. Adam Espinheiro e Antônio José Queiroz foram presos na madrugada da última quarta-feira em um flutuante em Manacapuru, quando planejavam fugir para o estado do Pará. Já Marcos Vitor Souza foi detido no conjunto Ouro Verde no Coroado, zona leste de Manaus. Foi ele que informou a polícia onde os compassas estavam. Essa ação foi em decorrência do desdobramento da prisão que aconteceu na semana passada do Yuri Frazão. O Marcos é o cunhado do Yuri Frazão e durante as diligências tomamos conhecimento de que parte dessa quadrilha iria se refugiar lá para o município de Belém, no Pará e outra parte estaria se deslocando para a região da zona rural de Manacapuru. Com eles foram apreendidos três carros com restrição de roubo, armas e um caderno com anotações na movimentação de 70 mil reais relacionado à venda de drogas. Adams é apontado como líder do tráfico no conjunto Ouro Verde. Há pouco tempo o Adams teria participado do assassinato do traficante Andrinho e o chefe de todos eles daquela região, que hoje se encontra subordinado hierarquicamente ao velhinho, determinou que o Adams viesse a comandar aquela região, haja vista que estava havendo aí um débito relacionado ao tráfico de drogas. As investigações continuam para identificar outros integrantes da quadrilha. O trio foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e associação criminosa. Adams e Antônio ainda vão responder por porte de arma de fogo de uso restrito. E você vai ver no próximo bloco, disputa entre facções criminosas deixa três mortos no Parque Mauá, na Zona Leste. E você vê agora nas imagens a entrada de Iranduba, a movimentação naquele município. Agora são 6 horas e 26 minutos. O Jornal em Tempo volta já. O Jornal em Tempo volta já.